Eu adoro o piano, ou seja, sinto-me bem a explorá-lo, ele tem muitas possibilidades, eu diria infinitas, desde que haja criatividade para tal, mas gosto muito dos outros, acho que o outro instrumento que me diz muito é a voz, quer a voz das pessoas a falarem normalmente, quer a voz cantada, bateria, saxofone, não tenho, neste momento gosto de muitos instrumentos, mas diria que talvez piano, voz e bateria possam ser aquilo que eu acho mais piada. Ah sim, sim, isso sim, o piano foi-me dado e a partir daí eu transformei-o no meu instrumento, tenho que tentar transformá-lo no meu instrumento. Normalmente é junto do piano, perto do piano, diria que a maior parte das coisas, quer as canções, quer os temas instrumentais, que normalmente saem perto do piano. Às vezes há umas melodias que me aparecem na cabeça e que eu gravo com o iPhone ou com qualquer coisa e depois tento transformar em alguma coisa, mas habitualmente é assim, nas deambulações com o piano, ou então vou mesmo se sento mal ao piano e tento arranjar alguma coisa. É mais, sim, vamos chamar de processos, processos musicais diferentes, ou seja, pôr a criatividade ao uso de todas as formas possíveis, musicais, estou a dizer, o rock ou música clássica ou jazz ou eletrónica, são formas musicais, é sempre a música que está em causa e eu, sim, sou um músico, trabalho de música, trabalho de sons e silêncios. É antigo, desde criança mesmo a ver as pessoas a cantarem nos restaurantes, Fado Vadiu e coisa assim, em Olhão, que é a minha cidade de Natal e depois essa força que as pessoas transmitiam quando cantavam, parece que não havia amanhã e parece que cantavam com toda a garra, sempre me fascinou a relação desde essa altura. É um teatro lindíssimo, com uma acústica maravilhosa, que foi praticamente pensado para fazer concertos acústicos. vai ser um concerto onde eu vou pensar que a Amália está no público e vou-lhe dizer alguma coisa. É esse o concerto. O que é que vai acontecer? Eu não sei ainda muito bem, sei que vai passar por coisas talvez que ela tenha feito, coisas que eu já, canções minhas, improvisação em liberdade, a aura do Fado, a aura do Júlio, sei lá, vai acontecer, o que for sincero. Várias coisas, não é só uma. Ela nasceu com aquela capacidade, mas ao mesmo tempo ela trabalhou essa capacidade e trabalhou num modo muito singular. Além de ser uma mulher muito forte, que fez da sua vida mais ou menos aquilo que queria, também na música ela fazia aquilo que queria. Trouxe os novos poetas, trouxe o Alain Le Mans a tocar piano, não com ela nos concertos, mas para construir músicas e isso não tinha sido feito ainda. E são rupturas estéticas e novas abordagens que ela trouxe. E isso tornava a única. Não só o talento que tinha, como o modo como trabalhava esse talento e ainda capacidade estética. Muita coisa. Por isso, muito, nos últimos tempos, tenho ouvido muito o Sufjan Stevens, que é um excelente compositor e produtor. Mas desde isso, até o Shostakovich, até o Jazz, não tenho nenhum fechamento a nada. Nenhum. Por isso, todos os dias ouço algumas coisas diferentes. Sei lá, o Boni Verven e agora aí a Altice Arena outra vez. Foi um grande concerto no Noza Live, um belíssimo concerto. Uma das melhores bandas do mundo, talvez uma grande estética. Estão no topo das ideias, das boas ideias musicais. Ornatos, tiveram aí também a mostrar que há canções e modos de fazer coisas que são eternas. Podem ser eternas. Tanta coisa. Ouço muita coisa. Para mim, tem sido uma oportunidade. Não tenho feito mais nada que não isso. O Cinderella Cyborg, que é o meu último disco, é totalmente dedicado a essa oportunidade. E estou muito feliz. Ou seja, a capacidade sonora, de transformação sonora que a eletrónica produz é fabulosa e permite muito mais cores do que aquelas que havia. Do ponto de vista discográfico, não tenho nada preparado. O disco vai sair, o Cinderella Cyborg vai sair em Espanha, que é já um mercado incrível e uma grande sorte. Estar a sair lá, ou seja, foi uma grande... Fiquei muito feliz. Vai sair pela Warner, que é outra grande editora. Vou esperar, passo por passo, ver as percussões disso. Será interessante ver como é que as pessoas em Espanha, os críticos e as pessoas, o público, vão receber o Cinderella. Por exemplo, em 2019. Depois deste concerto, pode ser dedicado a isso, musicalmente falando. O que é que as pessoas em Espanha, os críticos e as pessoas em Espanha, os críticos e as pessoas em Espanha. Obrigado.